O objetivo de todo senador, o objetivo de todo deputado federal e deputado estadual é ganhar e ganhar com o governo, ganhar com o presidente. A verdade é essa. A dança da cadeira, a ciranda. A ciranda da política vai começar agora a balançar, a balançar. Está na Berlinda, está no Paredão, o Ciro Gomes e o Dória. Se a campanha desses dois cidadãos não deslanchar, daqui a 60 dias, eles têm que desistir. A verdade é essa. Nos bastidores, o que dizem é o seguinte, principalmente para o Ciro Gomes. Ciro, tua campanha está estagnada, parada. Se não deslanchar, se não pontuar, não tem como ir com você. Não tem como. Os candidatos a deputados federais estão dizendo o seguinte, Ciro, se a gente agregar o nosso nome ao seu nome com essa pontuação de intenção de voto, o PDT vai acabar. Não vai fazer nenhum deputado federal. Assim não dá. O Lauro Jardim revela nos bastidores da crise, na pré-campanha do Ciro, a pressão para a desistência. Olha só. Deputados do partido estipulam março como limite para a candidatura de Ciro deslanchar. Caso contrário, eles podem até deixar a legenda. Semana passada, com a fala que a Marina poderia ser a vice do Ciro Gomes, internautas até acharam que a campanha ia deslanchar, que o nome do Ciro ia, dessa vez, ir para a frente. Mas o Ciro caminha a passos largos de ré. Na verdade é essa. Está mais fácil dele ir para a França do que ir para Brasília. E além do mais, o seguinte, o presidente do PDT, o Carlos Lupe, está sofrendo pressão dos deputados que abordam essa inquietação. A resposta é sempre a mesma do presidente Carlos Lupe. A sigla vai com o Ciro até outubro. Mas, para os dirigentes, a candidatura tem que deslanchar para acontecer isso. Parcela do PDT está pressionando o Ciro para desistir da candidatura. Por que eles querem apoiar quem realmente tem voto? Quem realmente vai ganhar as eleições? Olha só. A coordenação da campanha do PDT avalia que a insatisfação interna não passa de sentimento passageiro e de tentativa de cooptação por parte do PT. Mas, na verdade, na verdade, essa onda está crescendo cada vez mais dentro do PDT para o Ciro Gomes desistir. Ciro Gomes, desiste, cara. Vai ser comentarista da Rede Globo. Vai comentar os bastidores que você ganha muito mais. Elisiário Máximos com você. A verdade é essa. O que você acha disso? O que você acha que coisas são necessárias? O que você acha disso? Olha só.